Pode chamar a missão? Ah, deixa eu te chamar para a agência aqui. Para a agência sair do helicóptero. Se tu convidar a agência. É, é para tu vir parar aqui que a gente já sai do helicóptero pelo teto. Enquanto apareceu aí também. Vou colocar como... Sargento de água. Já está aqui dentro? Já. O foda é que as missões são na sessão, né velho? Qualquer hora pode aparecer alguém para atrapalhar. Estou no... Vazou na elite. Oxe velho, ele já tinha me ligado da última vez. E agora ele não está querendo deixar fazer missão. Tem que fazer o contrato de segurança antes. Tchau. É, não mata o agang, né? Vamos lidar a fim agora. Sai da agência não, deixa eu falar com segurança aqui pra gente sair da helicóptero. Vamos lá. Ninguém vai derrubar a gente. É pra ele deixar sair o meu bolo. Nós estamos emproncados em uma guerra de trade. Então, Tanisha estava em uma festa a semana, e ela conheceu a esposa de uma grande importância. Acabou que ele perdeu sua mente porque a triad já está descartando ele por todas as oportunidades. De qualquer forma, ela me perguntou a Tanisha para me perguntar e agora eu vou perguntar para você. Vamos lá para a Aleixão, descobrir qual a triad já está fazendo a show aqui e vamos lá. E vamos lá. Ai, mas eu vi cargueiro, já fiz essa mão. Tá com um colete e lanche aí essa mão agora. Tá com um colete e lanche aí essa mão agora. Tá ligado que dá para comprar vários coletes e sai guardado em Deus, né? Acho que não. Tá ligado que dá pra comprar. Tem que colocar vários coletes de coleta no nível decrieram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá cobertura pelas costas aí dos caras que vêm pegando de carro que eu vou entrar no meio. Vamos lá. 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 Eu puro ele se sentir então. Deve ser um pouco mais. Assim, ele não parou de uma. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aí, como é que? Um helicóptero Eita porra Ele não dá para nada Ele errou O helicóptero está na direita Ele está fazendo lugar de cá agora Está dando cobertura e corta ele Ele está tirando Ele está tirando Ele está tirando Agora a divisão de recurso aqui é muito boa, eu ganho aí 41 mil, tu ganhou quanto? Tu ganhou, foi muito pouco, eu preferi que eu ganhasse tipo 30 mil, tu dá isso. Desestimula o cara a ajudar o teu. Tchau, tchau. vamos nessa já fez todas as do Flug? já fez a última? não é porque demora muito pra ele chamar porque isso aqui não é a missão do golpe não E aí quando você faz uma do golpe, demora muito pra ele ligar de novo, mano. Não sei voltar pra continuar. Aqui tá um calor infernal, todo dia. Eu tô derretendo. Eita porra, tô só o sangue aqui. Tem um boelho do apartamento, tem um prazer sangue aqui. Não, tem um boelho aqui, tem um boelho aqui, tem um boelho aqui, tem um boelho aqui. Tem um boelho aqui, tem um boelho aqui. Tem um boelho aqui, tem um boelho aqui. Tem um boelho aqui, tem um boelho ali. Oi, tem um boelho aqui. O que você tem aqui? E parece que ele quer usar ela como um NFT E você acha que ele vai vender essa coisa ou o que? Sim, ele está sete um encontro de uma super exclusiva em seu lugar para fazer uma premiação mundial e colocar ela para uma aução Oh, p***! Ok, vamos ver, vamos pegar o nosso associado naquela guest list Não valeu uma festa Ux Ux, você achou que eu tenho que ter Eu fiz com outra pessoa, como líder O nome do helicóptero, né? Quer pilotar no helicóptero? Eu não vou pegar a sua mulher Tudo bem? Tudo bem, cara? e voa e não é Eu acho que o Ishmael... Ok, olha, Ben motherfuckin' Brooks. Se ele é o tipo de cara que vai fazer um cripto-billionaire auctione e vendê-se a música de Drey, nós precisamos ficar criatividade se nós quiseres você na sua lista. Na minha experiência, esses tipos de assholes sempre tem um lugar de ruim. Eles são advogados. Imani já tem seu address. Agora, vamos pagar seu ass a visitar e ver se ele pode nos entrar. Atele não, né? Agora, eu não gosto de não ver se ele vai dar isso. Ok, olha, eu falo com o suficiente de esses advogados para saber que esse assholes vai ter um monte de segurança. E nós precisamos de ele vivo se vamos conseguir os códigos de acesso. E um pouco de informação sobre a partida. Podemos conseguir o seu carro, também. Com muita sorte, nós podemos ir para a mansão com ele. Sim, eu gosto disso. Quando você encontra ele, rompe-se a arma de arma que eu vou te dar e pôr ele fora de caldo. Você vai voltar para o trabalho. Eu vou cuidar da entrevista. Eu vou cuidar da bomba aqui. Eu vou cuidar da bomba aqui. Não, não vai embalo. É reality todo. Assim, deixar a arma no bolso. Nada, não. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e mais quatro missões o final e parece que essa dlc não colou muito não a premonição de tudo só falta que entrei eu acho que eu tenho algum carro com arma montada dá pra escolher o veículo aqui ah não, a gente vai no carro dele né então na hora de entrar do helicóptero eu dirijo de tua filha hum? eu tô ligado é só não ficar de peito aberto pega um cover e mete bala era pra ter comprado lanche colete puxe o cara não vai vir この oh isso é para ver as duas que você precisa e aí sabe eu acho que a gente não precisa quando eu consigo eu Jake eu tenho que me conquistar a gente ? Quando eu passar a live, eu fico doente Ah, eu vou passar a live Ah, eu vou passar a live Eu vou passar Você está tentando te ensinar o que é o que é o NFT? Um, meio Não vou mentir, foi bem engraçado Bota a fundo Ele está lá falando sobre tokens não-fuckable Então... Eu não sei se mal a minha mulher se abençoar Você tem o feed de CCTV Para a live? Ahem, sim Por aí aí acostumada a estar com o ventilador dentro do fone e se acostuma a ficar em silêncio e aí e aí e aí e aí e aí E aí eu vou fazer um som ali dá uma tocada final de uma semana que eu peguei na bateria E aí eu vou optar isso aqui é a preparação vou até na hora E aí eu fui antes ligar né porque tem uma hora que vem na hora que tá curta essa coisa que ele vai mais rápido E aí é é é é é é é é O que é isso? 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 Ele tem que serão destruídos. Ele está morto. Ele não foi destruído. Ele não foi destruído. Ele não foi destruído. O cara está atrás de um negócio. O cara está atrás de um negócio. O cara vem pelas costas. Fica na frente. Ele deve estar nas costas. Ele aí. Ele tem que pegar o DJ ali. Ele tem que pegar o DJ ali. Ele tem que pegar o DJ ali. É, enquanto eu não parar com a música do DJ aqui. Ele não vai acabar não. Viu mãe. Eu falo a cobertura aqui. O que é que ele está fazendo? O equipamento está streamando música de alguém de outro lado Ah, um som está faking isso Ah, ele está faking isso Ah, vai me ajudar aqui Eu vou tentar procurar uma rede de sessão agora Eu estou ouvindo um radiochip de um helicóptero O que é que ele está fazendo? A gente vai para ele Então, a cabeça Parece que nosso amigo acabou de normalizar o seu militaço privado O que é que ele está fazendo? Você quer música? Vem e f...n... Ok, então, após o clústerfuck Eu usava o seu telefone e o wi-fi Para encontrar a música. É que vem de dentro da casa E, parece que o Drey quer dizer que ele quer dizer Eu ouvi, amigo O único que tem o direito de vender meus f...n... É eu, você? Você está fazendo o que ele está fazendo? Você está fazendo o que ele está fazendo? Você está fazendo o que ele está fazendo? Vamos! A gente está fazendo o carro vermelho aqui, rápido! Vamos! Vamos! Ele está na es defensiva! Eu fiz o trabalho bem feito! Agora, consiga seu pendantão! Pira ele na porta! rápido mais de nada ok ok isso é isso só desligue o top e não se for mas um militares privados está tirando um helicóptero eu estou vendo que está tirando na direção errada e 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 direto aqui direto e 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 a hora que o mecânico entrega o carro e 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 devia ter como bloquear um contato no celular de e cara é o único que não pode cancelar a ligação e 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 agora tem um carroada Mata todo mundo. 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 I got a place ready Coração de cerdas! Coração de cerdas! Caiu! C'est ton foc-ass like you won't shoot me! Vamos lá. o mano Sempre tem um currinho. Já voltei para encontrar a nova sessão. Já te convido. Estou carregando. Estou carregando. Estou em outra sessão aqui. Está cheio de mais 29. Mas eu acho que não pode fazer na sessão só por convintes. Deve funcionar mesmo que reduz o esquema. Bota aí. Se puder fazer, a gente faz. Bota no modo passivo, pô. No modo passivo, ele não pode matar. Quando ele te matar, aparece lá, aperta aí, pô. Bota no modo passivo, você fica meio translúcido. Ele não pode tirar em dúzia. Deixa eu ver como é que está a sessão aqui. 26, cara. Está tudo cheio aí. Vou botar na sessão só para convite para ver se funciona mesmo. Como é que faz isso mesmo? Como é que faz isso mesmo? Será que deixou de ter isso? Ah, eu passei em GTA online, né? Olha aí. Hum? Vamos ficar em daga, não chama não. Estou sem patrinha. Eu me lembro, isso não era complicado não, era tipo, colocá-la na sessão, escolher só por comando, só por amigo, só por convite. Tirar essa opção. E tirou aquele negócio também, o jeito de derrubar a sessão, né, pra você ficar sozinho, era tão bom. Ó, tô na sessão, pouca gente aqui. A maioria tá trabalhando aqui. Beleza. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Máduco a vida, quando é trá! Tá. 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 Amém. 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 Ninguém tá se matando, poupa, gente. Tenho quase certeza que ele não vai deixar. O quê? Tenho quase certeza que ele não vai deixar fazer a missão na sessão por convite. Tomara! Mas acho que não vai falar, não. Se é por convite, tu queria que tivesse quantas pessoas? Entrou. Ah, que calor. Entrei no motoclube. Perdi dentro de se apartamento. Fuga da prisão é muito pouco dinheiro. Tu nunca fez os golpes? Junta uma equipe de quatro caras que saiba jogar, que jogue sério, que não enche o saco. Deixa eu terminar de falar. Faz tudo em ordem, com a mesma equipe, no difícil e sem morrer. Você vai ganhar, acho que é 16 milhões. Se morrer tem que começar do começo, da primeira missão, do primeiro golpe. Não, todos os golpes. Primeiro fleca, depois fuga da prisão, depois, acho que é o Mane, depois série A e depois pacific standard. Todos em ordem, no difícil, com a mesma equipe e sem morrer. Se eu já fiz isso, obviamente, né? Se eu já fiz isso, obviamente, né? O difícil é isso, você achar uma equipe que preste pra jogar. Porque equipe pra esculhambar, você acha o tempo todo. Agora, pra jogar... É difícil. Eu nem entro em golpe com uma equipe aleatória, porque é só pra me estressar. O povo não lê a porra da tela. Tá lá dizendo, faça tal coisa. Aí o cara não sabe o que é pra fazer. É só lê, véi. Só pra ter analfabeto, né? No caso. Eu vou depositar o dinheiro aqui, que eu tô com muito dinheiro no bolso. 174 mil. É, e o pior é que deixou fazer mesmo, agora que eu percebi. Eu vou andar e como é que bota mesmo? Saiu a sessão, ou só pra covid? Eu fiz um especial, mas eu fiz um especial lá. Eu fiz um especial lá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu quero dizer que a única coisa que o cara é obrigado a fazer em sessão pública é as paradas de vender drogas no motocicleta. É muito importante. Eu nunca soube disso. Sempre ficava naquela noia. Vou usar. Eu vou usar o aturador pra cima. Eu vou dar uma rata. Esse carro é da DLT? É. Ah, o que está. Faz tanta coisa com detalhe. E não podia botar um vidro elétrico nos carros? Ele sempre quebra pra poder abrir. E não é nem poder atirar. Que beleza. Vai atirar pra quebrar o vidro. Tá quando o cara fica dando o dedo pela janela, ele quebra o vidro pra dar dedo. Ok, meu irmão, está pronto. Ok, meu irmão, está pronto. Vamos começar a fazer isso, meu irmão. Fica-se! Cuidado, velho! A gente tem que roubar a banca, vai estar metendo muito. A banca, grab me! Fica-se! Você não está comendo a minha mãe? Fica-se! 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 Eu estava colocando b****es com os seus mamães! Fica-se! AIN'T GONNA FIGAR AAM LIKE YOU GONNA SHOOT ME! Vai ter que tire-se! O cara lá! Fica-se! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.